Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tem vídeos novos todos os dias, às 5 horas da tarde. Hoje a gente vai levar o HB20 lá pra NASCAR, tá? E hoje eu vou batendo um papo com vocês durante esse caminho, vamos mostrar o que vai ser feito no carro, se tem desafio, se dá pra recuperar, não dá, tudo mais. Vamos escutar o que o Ney tem pra falar em relação ao HB20. Antes de mais nada, quem não é inscrito no canal não quiser perder nem esse daqui, nem os próximos conteúdos que saem diariamente aí, cara. E ainda não for inscrito, se você puder se inscrever, vai estar dando uma força pra mim, gigantesca. E se vocês puderem apertar o like, vocês estão ligados que ajudam pra caramba também. Beleza? Agradeço já de coração. Bom, primeiro lugar, primeiro de todos, obrigado, velho. Obrigado de coração, galera, pelo último vídeo do HB20, que eu fui até uma concessionária lá da Volkswagen dar uma olhada no Nibus, tá? Esse é o tipo de vídeo que me orgulha não fazer, mas em escutar vocês, tá ligado? Eu li os comentários, cara. Eu posso falar uma coisa, velho. É difícil um cara que tá no YouTube há tanto tempo ter tantos amigos quanto eu tenho, velho. Então eu agradeço, tá? Agradeço de coração, velho. Você vê que os comentários são... é de amigo pra amigo, tá ligado? E é muito difícil isso, porque eu acho que isso é um negócio que eu consigo construir com vocês, tá ligado? Uma sinceridade, uma parceria, velho. Eu erro mesmo, mano. Eu sou bobão mesmo, tá ligado? Mas eu tenho certeza que tem várias pessoas como eu aí do outro lado. Então, velho, a gente se comunica, a gente se entende, tá ligado? E isso não tem valor, mano. Então, de verdade, eu só queria agradecer. Obrigado pelos comentários, velho. Vocês têm razão. Eu fui lá despreparado. Eu realmente não sabia. Pra mim, eu tava com outro preço na cabeça. Pra mim, eu tava com uma condição... outra condição de financiamento. Senão eu nem teria feito, tá ligado? Nem teria feito o vídeo, nem teria... Eu quis mostrar, tá ligado? Em que pé nós estamos hoje, tá ligado? Mas, enfim. Surreal. Vamos pro carro. Já que troca ideia lá. Bora. Mais incondicionado, coisa linda. Vamos lá, galera. Eu quero trocar o carro, tá? Eu quero trocar o carro. Tô ligado. Vocês têm razão, velho. É um sedã. Tem um excelente espaço. É um carro confiável. Eu concordo. Mas eu quero pegar um carro mais novo. Quero pegar um carro mais alto pra cá. Eu não sei nem se é mais novo, mas um mais alto. E talvez eu vá pra um blindado, tá ligado? Um blindado... Um blindado usadinho, tá ligado? Um resto de rico, velho. Um resto de rico. Aí eu ando tranquilo, velho. A Carol é ligeira e tudo mais, mas, velho, a gente vive num... Putz, eu sei lá, velho. Tenho medo, tá ligado? Tenho medo, velho. Hoje em dia é pra um celular, tá ligado? Celular, não. Nem zero é. Você pode perder a vida, tá ligado? A gente tá vivendo um tempo muito maluco, velho. E eu quero proteger ao máximo a minha família. Então, eu decidi que eu quero vender esse carro, tá ligado? Então, o que eu tenho pra fazer? Aliás, eu vou deixar aqui, cara. Eu tenho um e-mail aqui. O meu e-mail na descrição do vídeo. Quem tiver interesse em comprar o HB20, cara, seguinte. Eu vou falar tudo o que tem pra fazer nesse carro. O que eu vou fazer e como que eu vou entregar o carro. E eu queria até fazer uma proposta. Seguinte, vamos lá. É um HB20 de 2014 e, se eu não me engano, ele é S. E depois vocês me corrijam. O S é por conta do porta-malas? Esse é sedã ou não tem nada a ver? Quem puder, depois manda aí nos comentários. Dá uma aula pra gente sobre o HB20 que eu não manjo, velho, de verdade. Desculpa. Mas ele é um 2014, ele tem 171.981 km rodados. É bastante, é bastante. Só que o motor tá perfeito, velho. Não tem nenhum barulho esquisito, não faz nada. O carro anda normal. Você vai me fechar mesmo? Não, obrigado, galera. Então, o carro anda normal. Perfeito, velho. Por isso que eu falo, o tancão de guerra. O que eu vou fazer antes de entregar o carro? Eu vou trocar as velas, vou fazer uma limpeza de bicos, vou trocar filtro de combustível. O carro é bom, velho. O carro tem torque de baixo. Vou trocar filtro de combustível e... O que mais? Vela, filtro de combustível, óleo, filtro de ar. Vou fazer uma manutenção básica no carro, tá? Antes de entregar o carro. Beleza. Aí, o que eu queria falar? Se o cara quiser comprar, eu vejo o que eu consigo fazer de uma parceria com, por exemplo, o Fê. Porque tem uma coisa nesse carro que eu não gosto, velho. O som, tá? O som original desse carro me deixa a desejada em relação à qualidade. Pra quem quiser conhecer um pouco do trabalho do Fê que eu tô falando, depois clica aqui, vocês vão ver o som que a gente montou no palio da Carol, tá? Que foi espetacular. Na verdade, ele arrumando o som do carro da Carol, certo? Porque a gente fez na garagem, um monte de coisa. Então, ele equalizou. O cara manja muito, a gente boa, meu amigo, meu irmão. E sempre que eu puder fortalecê-lo, assim eu falei. Mas, eu queria... Cara, se alguém tiver interesse, daí eu vejo o que o Fê consegue fazer de parceria, tá? E cobrar um negócio mais... Mais na parceria, pra gente fazer o som desse carro. Daí eu gostaria de entregar o carro dessa forma. Vou trocar também desse carro o... Tem um... Um... Não é um ortecedor. Um rolamento. Tem um rolamento desse carro que tá roncando. Não sei qual que é. Não sei se tá na frente, se tá atrás. Tem um rolamento roncando. Eu já vou aproveitar e vou trocar os quatro. Tá? Vou trocar os quatro rolamentos. Vai morrer mais de um barão nesse negócio, mas vou trocar os quatro rolamentos. Que, velho, se um tá começando a roncar agora, muito provavelmente o outro vai começar a roncar também daqui a pouquinho. Então, eu já vou trocar todos os quatro rolamentos. Beleza? Esse carro, se não me engano, não tem correr atentado. Ele é corrente, então eu não tenho o que fazer. Ó, tá perfeito, velho. Entrega o carrinho. Quem tiver interesse, manda e-mail aqui com a sua proposta. Canal lucasfontana arroba gmail ponto com. Manda a sua proposta aí. Eu vou ver, vou estudar, cara. Quem fizer uma proposta legal, eu vendo o carro. Porque sabe que carro tô de olho pra Carol? Agora eu vou falar sério. É um carro que não é tão econômico. Na verdade, não é nada econômico, velho. Mas é um carro que... Tô de olho numa Tigua, velho. Uma Tigua, uma dessas 2013, 2014. Porque daí eu tenho oficina autosuper pra fazer a revisão pra mim. Pô, o primão domina essa plataforma de cabo a rabo, tá ligado? E é um carro mais alto e tal. Beleza, velho. Não vai ser tão econômico que nem esse carro? O que tá fazendo? Deixa eu ver agora. Esse carro tá fazendo... 12,7. 12,7. É bom, velho. É econômico. Mas eu quero um carro automático, tá ligado? Um carro automático. Vou pegar um carro blindado. Daí... É esse carro que eu vou começar a olhar agora. Se vocês tiverem outras ideias, também mandem aí nos comentários. Se bem que eu já peguei muita ideia que vocês mandaram ali no... No outro e-mail, tá? No outro vídeo. Mas enfim. Então é isso, tá? Esse é o panorama geral do carro. É isso que eu tenho que fazer de parte... É... Vou falar com o alemão também, tá? Vou falar com o alemão não. Vou falar não só com o alemão. Vou falar com o alemão pra gente revestir esse volante de couro. Ele deve fazer um preço bom pra mim. Mas se não, é R$400,00 pra fazer o volante, velho. Vou fazer o volante com esse daqui. Tá vendo que ele ficou meio que gasto aqui do ácido? Sei lá. Vamos colocar um couro nesse volante. E eu vou falar com o Disse pra gente fazer uma higienização interna nesse carro, tá? Limpar esses bancos e tudo mais. O Disse já fez... Já deu um talentão nesse carro uma vez. Mas agora a gente vai... Vamos deixar um carro legal, velho. Vamos deixar um carro legal pra quem for comprar não ter dor de cabeça. Beleza? Então bora pra Nascar agora. Chegando lá, vamos ver o que tem pra fazer de funilaria nesse carro. Não vou economizar. Vou trocar o que tiver que ser trocado. Vou pintar o que tiver que ser pintado. Vamos deixar o HB20 zerado, beleza? Porque quando a gente faz uma coisa boa, volta a coisa boa, velho. É assim na vida, sempre. Bora, parte o Nascar. Virou 172 mil quilômetros agora. Acabou de virar 172 mil. E o carrinho é bom, velho. Impressionante, cara. Não sei, eu nunca tive um carro com tanta quilometragem, velho. Não sabia nem que chegava tão bem assim nessa KM, velho. Pode ser a KM se é carro roda, hein, velho. Sem ter que fazer nenhum tipo de... Mas não tem que ser mais pesada. Não faço ideia. Bom, bora. Vamos jogar o vídeo dele aqui, ó. Olha essa condicionada aqui, ó. Bom, estamos chegando na Nascar, veja aqui a pontinha. Bora. Chegando aqui na Nascar. Adarzinho aqui, vamos puxar. Deixar aqui. Nossa, tô achando que era automático, velho. Tô achando que era automático, fiz aqui assim, ó. Puxei o negocinho e botei a terceira aqui. Bom. Bora desligar. Vamos chamar o Ney? Bora bater um papo e ver o que a gente vai fazer com a HB20. Partiu. Bom, já achei o senhor Ney. Tá ali na salinha ali, em reunião. Tá acabando. Cara, a segunda vez que eu vejo essa roda aqui é cara, cara. Não é fácil de ver. Tinha uma 3 também lá na Autosuper pra essa mesma roda. Roda da S6. De 2003 a 2008. Eu gosto muito dessas rodas, velho. Acho lindas essas rodas. Aliás, cor linda da 3 do cara aqui também, hein. Gente, uma cor rara. E aí, Ney? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Uma cor raríssima, cara. É original essa cor? Original. Não foi nós não que fizemos. Sério? E é muito detalhe. Você vê que ele fez o miolo da grade em foço. A moldura em black piano. Os emblemas em black piano. O cara tem... Não. Ó. Capa de introduzor. Sim. Ponteira. Difícil de ver esses carros assim. Inteirinho. É, o cara é meticuloso. Olha lá. Ó, que bonitinho. E cada vez ele fala assim. Que legal, velho. Parabéns. E aí ele fala assim, ó. Tudo black piano. Aí ele manda... Manda... Me manda um vídeo. Manda um vídeo pra ele. Ó, agora você vê esse negocinho. Mas você vê esse negocinho. Agora você vê... Carro de quem gosta de carro, velho. Parabéns. É isso aí. Ney. Caral. Bom, trouxe... Pois é. Que coisa boa. Eu trouxe pra você, cara. É isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é agora. É o próximo vídeo, já. Eu vou gravar ele agora. Dá sequência, já. Ó. Ney, seguinte. Eu vou vender o carro da Carol, tá? Esse HB20 é o HB20 da Carol. É um excelente carro. Atende super bem. Só que, cara, eu quero um carro mais novo, velho. O que aconteceu aí? Segundo ela, ela foi fechada. Por um senhor. E assim, eu não vou duvidar. Porque na semana que ela falou isso... Não podemos duvidar isso. Eu tomei umas três fechadas de senhores, assim, que, cara, verdadeiros perigos, soltos na rua, velho. Mas assim, aqueles caras que entram, ele não entra na faixa da esquerda ou entra na faixa da direita. Ele já entra lá do meio, assim, ó. Cara, tomei... Nossa, tomei umas três, dessa em uma semana. Caramba. Mas aqui tá fácil, cara. Tá fácil? Aqui tá fácil. Aí tá fácil. Isso aqui troca ou recupera, Ney? Recupera. Recupera? Mesmo com esses vincos aqui, né? Sim. Eu sempre tô falando nos vídeos sobre vincos, que aqui, ó, não tem vincos nenhum, né? Sim, acabou. Acabou, não tem vincos. Sim. E se a gente fizer um Superfest aí? Puta, o que você mandar, meu? O que você mandar? Vamos! Você consegue fazer um Superfest, Ney? Olha o estado que tá a Nascar aqui, velho. Tá frio, meu. Que bom. Tá louco lá. Choveu, né? Mas não, cara. Não? Mas é disso. É muita gente. Hoje vem um cara... Esse Lancer, o cara veio de Petrópolis. Dá uma moral pro cara. Petrópolis. Petrópolis pra gente fazer. É isso que eu não conheço Petrópolis. Eu sei que é no estado do Rio, mas eu não conheço. Pô, cidade real lá, cara. Sim, preciso conhecer. Ele veio hoje de manhã, saiu uma hora da manhã, chegou aqui, era umas oito e meia, nove horas. Mentira. Sete, oito horas de viagem pra falar assim, Ney, quero fazer com você. Caramba, que responsável. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? É Iago. E aí, Iago? Beleza? Ó. Ah, ele vai botar o capô do Evo? Não, mas ele vai com o para-lama. Vai trocar as para-lamas, os para-choques, os para-choques. Vai fazer um body kit. Ah, vai fazer? Vai. Ô, Iago, aí tem que trocar essas rodas, hein, velho. Pelo amor de Deus, não vai fazer que nem os caras do Lancer faz. O cara bota todo o negócio e deixa as rodinhas às 16, velho. É isso, começou já que... Já que a Jack é sempre um perigo, velho. Já que apareceu, apareceu... Já que a Jack apareceu na sua vida, agora você vai ter que ir até o final, velho. Porque esse Lancer é um dos últimos que saiu, né? Ele saiu sem aqueles spoilers laterais. Isso. E aí, tá lá. Ah, ele trouxe? Vai comprar... Ô, Iago. Então vai fazer com as caixas. O para-choque tá aqui. Vai tá aqui dentro, tá fechado. Beleza. E já tem os bancos coxa. Ah, legal. Tem projetão aqui. Então imagina o cara andar, cara. Mas é CVT ou...? Não, manual. Aí, Iago. Muito bem, velho. Que legal, velho. Nada contra o CVT também, velho. Eu não falo mal do CVT, não. E eu falei assim, cara, você é louco? Ele falou, não, mas esse carro já vinha aqui em Santo André pra pegar ele. Eu comprei há seis meses atrás. Eu vim lá de Petrópolis, peguei o carro. Voltou pra Petrópolis, agora tá bom. Voltou pra Petrópolis. Aí ele... Olha só. Olha a sacada, gente. Pega a visão. Ele veio com a mãe dele de carro. Pegou o ônibus, meio dia. Volta pra Petrópolis. Ele falou, quando estiver pronto, você me fala que eu vou vir de ônibus de novo pra pegar o carro. É gostar ou não é gostar? Mas é legal, que ele vai ver um choque, velho. Você vai ver um choque quando você pegar o seu carro pronto, que você vai fazer uma transformação. Ô, Ney, tira uma foto antes e depois pra me mostrar. Vou. Tira uma foto. Para o carro de ladinho, assim, meio de ladinho, pegando essa quina, assim, ó. Eu vou mostrar. Do antes e depois. Você dá essa moral? Do. Quina da frente e quina de trás. Merece, né? Eu gosto. Eu tô com isso que eu tô falando. Gosto, gosto. Bom, vamos lá, Ney. Seguinte, ó. Meu, esse carro virou agora comigo. 172 mil km. Agora. Vindo pra cá, 172 mil km. Caramba. Eu não sabia que esse carro era bom, mas não só esse carro era tão bom. Não faz um barulho de motor, não faz um barulho de nada. O carro não falha, não faz nada. Anda perfeito, não queima óleo, não baixa óleo, não vaza nada. Você tá andando demais, hein, Carol? Olha isso, velho. A gente já pegou esse carro bem rodado. Olha isso, ó. Não vaza nada. É bom, velho. É simplesmente bom, né? Que legal. É bom. Bom, seguinte, Ney. Vamos jogar pra ver o que seria o Superfast? Dois dias? Uns dois dias? Ah, mas é que eu não sei, Ney. Eu tenho mais umas coisinhas pra fazer, sabe por quê? Ah! Por isso que eu não falei nada. Esse capô, ele foi apedrejado, meu. 172 mil km. Ah, não. Aí não tem jeito. Aí é muita estrada, aí não tem jeito. Então, foi muito carro de estrada, tá ligado? Esse carro rodou muito estrada. Então, eu tô muito apedrado. Já vou aproveitar, Ney. Já vou aproveitar. Vou fazer capô. Quer dizer, vou fazer capô. Ó, tá vendo, ó? Ó, tá sem tinta aqui, ó. Aqui tá sem tinta, aqui tá sem tinta. É ferrugem. É ferrugem já. Isso aqui já é ferrugem. Então, assim. São pontos de ferrugem. Já que? É. Já que? Vai bater que nem água. Exatamente. Já que? Então, vamos pintar o para-choque inteiro. Pinta capô. Para-lama. Para-lama ali. Se você achar que for dar qualquer diferença, pinta outro também. Mas acho que não. Enfim, eu vou aí com você. É, para-choque. Farol. Vai ter que dar uma polidinha aqui, ó. Tá vendo que ele dá uma raspada? Mas não quebrou, não quebrou nada ali, ó. Tá bem, bem firme ainda. Aqui é o material, tá beleza. É, isso é o martelinho. Depois a gente vai ter que fazer. Falou. Aqui, ó. Tem esse risco. E tem esse risco. No para-choque. Você vê que aqui, acho que sai na massa, até. Tá. Não quero deixar zerado, né? Não quero deixar assim, nossa, o carro zero. Aqui sai na massa poliéster. Sai? Na massa poliéster. Tá, na poliéster. Sei, sei, sei. Sei, sei. Sei na massa poliéster que sai no revólver, né? Assim, ó. Não vou deixar um carro de show. Mas como eu quero vender, e tomara que seja pra algum dos inscritos aqui, eu quero entregar um carro, beleza. Perfeito. Beleza? Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Isso. Ó. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Beleza. Ajustadinha aqui. Mas não, não, enfim. Aí se esse carro tomou alguma panca, você me fala. No Brown ali, falou que nunca aconteceu nada, e eu acredito que nunca aconteceu. Ah! Você tem quem arruma isso aqui? Eu fiz uma... Tive que fazer um negócio aqui. É. Dona Carolina deve ter parado um pouquinho mais pra lá no corredor e tomou-lhe uma pesada. Fizeram isso com ela? Ué, São Paulo, velho. São Paulo é... Oss. São Paulo é complicado, velho. O pessoal não tem paciência, mano. É. Motorista não tem paciência com moto, moto não tem paciência com motorista. E aí vira aquela guerra. É uma guerra. Bom, geralmente quem perde é o motoqueiro, então toma cuidado, velho. Às vezes não, aí, ó. Quem perdeu aqui foi... É, mas... Essas coisas, sabe... Ó, eu vejo todos os dias. Eu ando de moto agora pra cima. Hoje o meu tá andando de moto. Cara, dá até vontade. Dá até vontade. Mas a partir do momento que você tem um pouquinho de consciência da vida, você vê que as coisas voltam pra você, você não faz isso. A pessoa pode estar errada, velho. Pode estar atravessada, pode estar te xingando. Você não faz isso, velho. Isso aqui vai voltar contra você, velho. Na vida. Pode ser um simples pé no retrovisor. Ou um trabalho mal executado, ou uma falta de educação, uma falta de humildade, uma arrogância. Tudo isso volta. É o que você tá plantando, velho. Plantou isso, você vai colher ali na frente, velho. Bom. Tá errado? É isso. É isso. Bom, vamos passar dessa fase. Vamos mudar de... Vamos virar e vamos em frente. É isso. Capô, para-choque, para-lama, lateral, alinhamento na tampa, fechado. Beleza, Ney. Aí você me dá um toque, a gente já conversa. Vambora. Galera, vou fazer outro vídeo agora que a gente vai... Coisas lindas acontecerão ali agora. Beleza? Bom, pra quem quiser ver o dia que o Brawler trouxe esse carro pra gente lá na garagem, clica aqui. Lembra os conteúdos exclusivos? Clica aqui embaixo. Quem não é inscrito no canal, clica na bolinha pra fazer parte aí pra gente ver como o HB a gente vai ficar. Valeu, Ney. Obrigado. Até mais. Bora. Bora.